E aí, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui do The Hunter Call of the Wild, que no caso eu acho que é o terceiro vídeo, quarto vídeo, quarto vídeo, do The Hunter Call of the Wild. Jogando aqui novamente na Sibéria, a gente vai descer aqui e vamos ver o que a gente tem que fazer, cara. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar munição. Deixa eu ver quanto que falta pra gente poder comprar. Falta muito ainda. Deixa quieto. Aquela ali ainda falta muito, mas não sei se eu tento ir com outra antes. Quer dizer, depois. Ah, peraí, deixa eu pensar. Posso comprar uma .3... Uma .3... Uma .3... Deixa eu ir direto pra essa aqui. Mano, eu acho que eu vou tentar deixar a equipada da Solokin, meu. Solokin, aquelas... Diferente que tem ali. Deixa eu ir ali. Em estoque. Vou tirar .270 e vou deixar equipada uma dessa aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô vendo uma coisa aqui. Mas eu acho que eu vou deixar... Essa aqui, então... Mas eu não me lembro qual é a munição dela. Mas vamos... Vamos tá comprando aqui, vendo. Deixa eu ver. Munição de fuzil. Essa aqui, eu acho. Ou essa aqui, ó. Não, não é essa aqui. Essa aqui é mais. Quer dizer, é essa aqui. Ou aquela ali. Acho que é essa aqui ainda, ó. Ou essa aqui. Agora eu não sei mais. Acho que é essa aqui. Vou comprar .40. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Deixa eu equipar aqui. Solokin. Munição. Ah, esqueci de botar a munição. Mano, será que eu... Tem como deixar outra arma aqui? Se tiver como, eu vou deixar um revólver. Acho que não tem como. Na verdade tem, só que... O revólver... Os revólveres que tem ali não são tão bons. Peraí, deixa eu ver primeiro se vai ter como... Se essa aqui é... É essa aqui mesmo. E a mira... Eu vou deixar essa aqui mesmo. Ali... Tá, aqui já foi. Agora vamos ver o que que dá pra... Deixar ali junto com... Essa arma. Será que eu deixo alguma... Doze, coisa assim? Mano, eu não sei se ela é... Tá, isso aqui é pra matar... Corsa, cabra de leque. Então no caso seria pra ser um miscarado. Acho que eu vou deixar equipado então um revólverzinho. Não, eu deixo uma arma... Acho que eu vou deixar um revólver então. Deixar esse aqui. Aqui ó. Esse aqui é lindo. Um ponto... Um... Aí eu tenho que comprar a munição... Um ponto 45. Munição da arma curta. Aqui ó. Deu, tá bom. Agora eu só equipar o revólver aqui. Agora... Munição... Ah, esqueci de novo de pegar e deixar a munição no estoque. Opa. Aqui. Agora sim. Munição... Aqui mesmo. Deu, agora sim ó. Estamos com um revólver ali. Mas deixa eu ver o que falta pra mim conseguir chamariz. Chamarizes. Vamos ler. Chamarizes. Ó, já posso ter de gans canadense. Posso ter de gans canadense, cara. Pato de luxo. Predador de lebre. Cara, eu acho que o melhor... Que... Tem pra cá, pra esse lado. Seria o Shocal de Chief. Que eu vou estar comprando agora. Eu já comprei. Agora eu posso usar o Shocal de Chief pra chamar a rena, cara. Que ele serve pra chamar... Ali ó. Rena, caribuco, do menor oxe. Tá, ele é pra chamar a rena. Esse aqui é pra chamar a lince. Então... Dá pra chamar a lince. Então eu vou estar comprando também. Que pato... Não vou usar. Eu não vou usar, mas eu já vou estar comprando. Que depois eu já tenho comprado também. Mas não tem dinheiro. Então vai continuar assim. Ah, uma coisa que eu me lembrei. Opa, essa aqui é a arminha, ó. Bonita arma. Ela é... Pera aí, deixa eu só ver aqui. E que... Tipo... Que classe ela é... Classe 2. Uma coisa que eu pôr no 270, pelo que eu vi. 5 tiros. Então seria melhor que eu pôr no 270. Então eu já vou deixar ela aqui. Ah, uma coisa que eu vou fazer agora... É criar o alojamento... E... Ir lá, cara. Pera aí, deixa eu... Ir lá. Puta, eu acho que eu... Eu não... Fiz o que eu queria, né? Agora nós... Primeira vez que vocês vão conhecer o alojamento de troféis. E eu também... Que é onde tu pode deixar os animais... Onde tu... Que tu abate, que tu acha legal... E tu taxidermiza. Seria um que eu taxidermizei o urso no último vídeo. Onde ele taxidermizar e eu já vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a sala de troféis, ó. Aqui é ela. Isso aqui é tudo onde eu posso deixar animais, ó. Que eu ativei aqui. Pera aí. Só deixa eu... Acho que eu vou criar outra. Deu. É, eu vou ir pra cá. Pra segunda. Aqui é a segunda eu vou deixar os meus animais raros. No caso... Eu vou deixar aqui o primeiro urso, né? Aqui o urso eu acho que eu já vou deixar logo... E tem lá em cima também aqui. Depois a gente vai tá dando uma olhada. Não, é. O urso eu já vou deixar logo de cara aqui, eu acho. Ou não. Não, eu vou deixar lá em cima. Opa. Vai começar a travar, hein. Será que eu deixo aqui? Aí sim. Olha ali. Eu tenho que escolher a posição. Deixa eu ver qual vai ser melhor aqui, então. Acho que vai ser assim, então. Será que assim fica legal? Deixa ele virado pra cá, assim, ó. Aí sim fica um massa. E a gente ainda vai botar muito bicho pra cá. Quando a gente tiver mais dinheiro. É porque agora a gente tá... Não tá tão bem. Então vamos deixar aqui e vamos... Vamos voltar lá pro Sibéria. Essas aqui são as seis regiões que tem lá. Lá na Patagonia. Noroeste Pacífico. Alasca. África. Floresta Europeia. Sibéria. Vamos ir lá. E é isso, então. Eu vou... Eu vou ali dar uma saída e já volto aqui. E aí 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 Voltei, rapaziada Cheguei aqui E agora sim Entra em ação Tava mostrando mais pra vocês ali Um dojamento de troféis Vamos ver o que a gente tem que fazer Lerda de entras Vai pra região marcada no seu mapa De onde é que é região marcada? Ah, é lá, ó Acho que eu já vou... Já vou pra ali Acho que eu vou ir nesse lago ali Acho que eu vou ir nesse lago ali Porque eu... Eu andei na última vez no acampamento do Gunter Então já vou ver o que a gente tem que ter ali que tava Então já vou montar indo pra ali Agora com novas armas Chegamos aqui Tá caminhando um pouco também E aí É um monte de antrax É uma ocorrência natural em Medvede-Tagá É uma permafrost É uma ilha de água A água abaixo do que você está no É um monte de água e mais É um monte de água E quando se torna, É um monte de coisas que foram Foram e dormindo por anos e anos As coisas como os ossos As coisas como os antrax Como se encontrou antes de ter antrax aqui. Ah, acho que é lá o troço lá pelo que eu tinha visto na foto. Acho que lá ele mesmo. Aqui temos um rastro servo amuscarado muito velho. Estamos quase chegando ali já. Cadê? Chegamos aqui. Vamos ver o que tem para fazer então. Vamos não é isso aqui? Confira a primeira das três estações meteorológicas. Esta área é livre de antrax. Obrigada. Há duas mais de estas estações na área. Deu agora sim. Tá, liberando o spray aqui para ver se o servo que gritou ali vem que eu vou tentar atirar com esse revólver aqui. Primeiro vamos olhar com o binóculo. Deixa eu ver se será que a gente... Olha como foi a segunda das três estações meteorológicas. A gente vai ter que vir aqui de novo. O que é para fazer agora? Ou será que tem mais troço para cá? Opa! Opa! Começando... Acho que tem um macho de alça ali também. Será que tem mais troço para cá? Será que tem mais troço para cá? Estou achando que tem mais troço para cá? Deixa eu dar uma olhada. Estou achando que vai ter mais para lá naquele troço. Eu andei aqui e não vi nada. Na verdade, vimos só este aqui, né? Ou é para vir aqui? Cara, eu vou deixar de ir naquele lá para ir lá naquele alça. Ou lá no outro que estava ali também um macho. Eu acho. Ah, eu esqueci de equipar o chocalho de chifre, meu. Mas mesmo assim, ele não vai servir para o alça. Mas mesmo assim, já era para mim ter deixado para... Opa! 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 Eu não queria que aquele alço parasse, mas pelo jeito ele não vai fazer isso, tá aí o outro lá na frente de um macho, para aí, amigo. Eu vou desistir daqui, aliás, eu vou ver se eu consigo matar esse servo com esse revólver aqui. Eles não param quieto. Será que eu já dou o tiro daqui? Tá longe. Ai, atirei mal. Vou correr aqui. Não foi muito bom o tiro, não. Não servamos carado, mas mesmo assim. Perito superficial. Muito baixo. Cadê o resto deles? Uma parte deles. Não são grandes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu vou deixar pelo menos ou não cara acho que eu só perder tempo aqui atrás desse bicho também não vai dar quase dinheiro nenhum então vamos seguir logo pra lá que a gente tem aqui a gente encontrou alguma coisa lá no caminho e sim eu vou tirar mas aqui eu acho que vai ser só perder tempo um chegando aqui já a a a a a e a a a um pouco que decorrer Ela é mais tranquila. Aqui, ó. O que é foda do trocinho ali? Não sei porque. Tirei. Vamos enxergar logo aqui. Aqui. Outro teste clean. Sem anthrax. Estes são bons resultados. Agora. Confira a última estação meteorológica da região. Não sei. Só pode ser aqui se não é aqui. Já vi que isso aqui é nos lagos. Congelados, no caso. Agora se não é aqui, eu não sei, cara. Não é? Não. Porque ele vai lá. Teia. Não sei. É nada. Opa. É uma derrena aí, ó. Se eu tivesse com o chocalho de chifre que eu consegui esquecer. Mas lá eu enxerguei lá, ó. Ah, tá ela. Ou ele. Mas acho que é ela. Deixa eu só marcar aqui. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Vamos ver se eu consegui atirar naquilo lá. Sei lá, eu se acertei. Você que atirei. Não acertei, acho que não. Infelizmente. Tá aqui e acertei, certeza, ó. Esse cara não é tal. Vamos tá seguindo aqui o rastro. E por um... Não sei porquê, mas não... Cadê o rastro desse bicho? Espera aí. Já tá aqui, né? Ele saiu pra cá. Conseguiu o rastro. Esparam um letal. Aí depois o troço sumi. Tem um rastro aqui, mas não é duro. Mano. Tô achando rastro é tudo aqui, menos o bicho aqui. Só atirei. Ah, complicado. Tá, tá aqui. Esparam um letal. Só que daí tu vai procurar e tu não... Não vê nada, cara. Tá, tá aqui. Ah, cara. Ah, cara. É mano, o cara não encontrou nada aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar o raso daquele lá que a gente tirou A gente não encontrar lá, eu não sei Minha missão é agora onde é que eu acho o outro negócio lá Aí eu não sei de mais nada também Ah, eu perdi todos Peraí, deixa eu ver uma coisa Se ela pegar um pouquinho daqui, a parte da missão Ou ali no outro lago, é aqui Eu tô achando que é aqui Se não é aqui, eu realmente não sei Ah, primeiro deixa eu ver se eu acho o raso daquele Do que eu atirei ali Ah, eu não sei O que é complicado? Ah Nem adianta atirar É aqui o troço Olha aqui o alce, cadê? Vamos embora mal O troço é aqui mesmo É, a gente foi brabo na caça, cara, a gente não matou nada Ura! All three water monitoring station test clean for anthrax Thank you for being so professional despite, well, you know, infectious diseases and all that grim stuff Frankly, I'm surprised you're able to handle such nasty business and stay so calm You may be a person of few words, but your actions speak to your good character Anatoli is like my number two at base camp He may pastor you for help here and there, but I trust he won't take advantage of you E aí, foi essa missão, cara A gente conseguiu 2.500 de dinheiro Vamos dar uma olhada aqui, ó Opa Próxima missão Próxima missão Vá para a região marcada no seu mapa Abate e colhe a 2 de avalice Essa é a missão, então Opa Ai, o alce ali, ó Peraí, peraí, vamos se abaixar aqui e vir bem com calma É o mesmo daquela hora, eu acho Se a gente puder tá atirando no coração Se a gente puder tá atirando no coração E aí, a gente conseguiu, ó Bem no coração É, eu vi que essa missão tava sem bicho nenhum, cara Não era possível que a gente não ia matar nada E aí, a gente conseguiu aqui, ó Bela alce Tira no coração, mano Certeza que no coração dele cair assim Nenets reporta wild boar in the area marked on your hunter mate They overgrazed the land to the west and now they're migrating here Unfortunately, they'll disrupt the mast deer's grazing and attract hungry lynxes Thin the boar packed down by a few heads That should create enough pressure to push them back home Melhor falando ali Aqui deu pra ver bem os chifres dele, ó Os chifres grandes Só que... Ele caiu todo torto O que tem? Parecia que tinha um bu... Isso, ó Tu entrava dentro e... Ficava um troço todo errado aqui, ó Haha Valeu Mas então é isso Vamos levantar aqui Ali, ó Bem no coração Na pontinha lá, ó Nós conseguimos Um macho, pontuação prata Tá bem Quinhentos e treze quilos E é isso então Vamos ver se ainda vai dar tempo pra ter gente ir no... No mirante Deixa eu ver Acho que dá tempo sim se a gente for ir... Se a gente for com calma Ou a gente vai ter quadriciclo mesmo Acho que vou até ter quadriciclo É... Vou pegar quadriciclo e vou lá Um urspardo ali, ó Tá, mas primeiro a gente vai ter que marcar A gente vai marcar lá, ó A gente vai marcar lá, ó Seja um Deixa eu ver se não tem um... Não... Não é assim, eu vou pegar o quadriciclo Lá logo terminando Pra ir lá no mirante Que pai O pai tava me chamando aqui agora Agora eu vou... Vou ali, ó Não sei por aqui, ó Não, peraí, peraí Deixa eu me achar na estrada aqui Que cheguei bem... O troço Não, peraí, peraí Creio que agora não sei nem pra onde eu tô indo mais Essa aqui é a estrada, ó Essa aqui é a estrada, ó Essa aqui eu tô indo pro lado errado, ó E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.